Sejam Q1, Q2, Q3 quadrados de lados 1, 2, 3, respectivamente. A matriz A, A, I, J, 3 por 3, é formada, que é uma matriz quadrada, né? É formada por elementos A, I, J, correspondentes à soma das áreas de Q, de Q, Q, I e Q, J. Assim, assinale a opção que apresenta o valor do determinante de A. Bom, primeiro de tudo, vamos determinar a área. A área é 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, de Q1 é 1, de Q2 é 4 e de Q3 é 9. Dentro dessa matriz quadrada, a gente tem o seguinte, A11, A12 e A13. Depois, A21, A22, A23. Depois, A31, A32 e A33. Como ele quer, nesse caso, QI e QJ, significa que vai ser quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, quadrado 1, entendeu? Vai ser a soma das áreas desses quadrados, que vai formar aqui a matriz. Para você entender melhor, vamos começar aqui, no caso você tem A11, então é Q1 mais QJ, QJ é 1 mais 1, então 1 mais 1, 2. 1 mais 2, então você tem 1, quadrado 1 e quadrado 2, 1 mais 4, vai ser 5. E aí, sucessivamente, 1 mais 9, 10. Depois, 2 e 1, 4 mais 1, 5. Depois, 2 mais 2, 4 mais 4, vai ser 8. Vai ser 8. Depois, 2 e 3, vai ser 2 e 3, 4 mais 9, 13. Depois, vai ser o 31, então vai ser 1 e 3, 10. Depois, 3 e 2, 13 e 2, dá 13, né? 9 mais 4. E 13 e 3, 9 mais 9, 18. Agora, vamos calcular a matriz. Aqui, para a esquerda, a gente vai ter menos 800, que é a multiplicação de 10 vezes 8, vezes 10. Aqui, ainda, você tem 13 vezes 13, vezes 2, vai ser menos 3, 3, 8. Agora, aqui, 5 vezes 5, vezes 18. Você vai encontrar menos 450. Agora, para a direita, vai ser 2 vezes 8, vezes 18. Você vai encontrar mais 288. 5 vezes 13, vezes 10. Você vai encontrar mais 650. 10 vezes 5, vezes 13, você vai encontrar mais 650. E você vai somar tudo isso aqui e vai encontrar 0. Faz a conta aí, me diz. Comenta aí nos comentários do vídeo. Então, a alternativa C dessa questão. Ok? Ok?